Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as ovinhas E patrocina um churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigo coroa nunca aparece E a mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigo coroa nunca aparece A champanhe quem banca é o Cabeça Branca E a mulherada de copo na mão Biquíni, fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigo coroa nunca aparece O dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora dá certo Junto com as amigo coroa nunca aparece A champanhe quem banca é o Cabeça Branca A champanhe quem banca é o Cabeça Branca Com as amigo coroa nunca aparece O Cabeça Branca Legenda Adriana Zanotto